Alta velocidade e adrenalina. Esse foi o domingo para a galera do Drift Trike. Competidores de várias cidades da região de Jundiaí se reuniram no bairro do Caxambu para descer ladeira abaixo no primeiro campeonato da categoria. Foram disputadas duas modalidades. A Slide, provem que os pilotos descem de lado, realizando o máximo de manobras possíveis e a Speed, onde o que vale é cruzar a linha de chegada primeiro. Todo final de semana a gente se reúne aqui, vem gente de toda a região. A gente fala família trike, entendeu? Então aqui quem chegar vai ser bem-vindo, vai ser bem recebido por todo mundo. E se engana quem pensa que é só sentar e descer, como se fazia na infância. Para andar como esses caras é preciso treino e habilidade. Esse aí é o Jura. Ele começou a andar de Drift Trike há um ano e meio. É o cara da categoria. E revelou o segredo do sucesso. Brincando, não levando muito a sério e se divertindo. Esse é o conceito, essa é a ideia do Drift Trike. Para quem se aventura nas ladeiras sobre três rodas, mais do que vencer, o que importa é estar entre amigos e se divertir. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri